Os alentejanos foram a Lisboa e então chegaram lá antigamente, não sei se aqui era igual, não havia casas de banho e então os senhores tinham que ir atrás de casa, tinha umas trumeirazitas que era para fazer um serviço. O alentejano veio a Lisboa, veio lá uma sanita toda feita em ouro, era tudo em ouro, uma sanita toda trabalhada dizendo assim, epá, mas eu nunca vi uma coisa assim, foi, fejo o serviço e vencei embora para o alentejo veio dizendo para o amigo, escuta lá, tanto tu nem imaginas que ali em Lisboa viu uma sanita toda em ouro hoje toda trabalhada, muito bonita, diz o outro, olha, então agora, como se fosse em Lisboa outra vez mostra a uma sanita que é para ele é velho, diz assim, então para a próxima vai-se comigo chegou outra vez, o homem foi mostrar a sanita de uma colega, entrou lá, sei lá num prédio de uma grande roda entrou lá, abrem uma porta, diz assim, epá, olhou e dizia, então mas a sanita não está aqui ia jurar que a sanita de ouro estava aqui, vai, abre outra porta, não estava a sanita de ouro e o homem com um casaco dava de grilo, um grande papilão, passava, diz o alentejano escuta lá uma coisa amigo, vem cá, aí há uns três, quinze dias eu estive aqui, estava uma sanita toda em ouro, uma coisa muito bonita, hoje já não está aqui a sanita de ouro, o que é que é feito a isso? diz o homem da aba de grilo, ai foi você, então espere aí que a gente vá mostrar, tratar disso ô Tomanel, anda cá ver o gajo que cagou dentro do trombone